Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar. O teste deu negativo, está tudo certo. Bom, ontem acabei ficando sumido por dois motivos. Um porque o dia foi muito corrido, estava gravando o programa do Fausto, que inclusive vai ao ar amanhã. Então amanhã, dia 1º de dezembro, não percam Faustão na Band, estarei lá participando de um quadro. Muito legal. Enfim, conto com vocês, espero que vocês gostem. assistam bastante. Cantei um trechinho também da música, de uma das músicas do EP, Anjo e Malvada. E também porque depois do programa acabei... E aí depois do programa, acabei caindo um pouquinho a imunidade, enfim, tudo mais. E acabei ficando mais quietinho, por isso não apareci aqui. Mas mesmo não estando 100%, apareci aqui porque eu sei que vocês gostam. Vocês me pedem pra aparecer e não gostam quando eu fico muito sumido, então tô aqui pra dar um oi. E é isso. E pra dizer que amanhã estarei lá no Faustão na Band. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Você me quer e eu quero também você, mas sem sentimento, vive o momento, deixa acontecer naturalmente. Não precisa falar que é pra sempre, coração tá no morro. Tem combinação melhor, se o celular tá sem nenhum sinal, pouco importa, conexão a gente tem de sobra. Ah, não precisa de volta. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Coisa louca, sobremesa, pouca luz, pouca roupa. Você brinca com a minha cabeça, tu sonho e tu volto, mas nunca me deixe. Você sabe me provocar. Não beijar o meu pescoço assim. Provoca-se, provoca. Quando me atiça, você me acaba. Pode morder minha boca, arrancar minha roupa, pode me usar que eu não tô nem aí. Vai ser loucura a noite toda, mas fica de boa, não tem perigo de eu me medir. Não precisa de foto, nem postar stories, a gente é feliz demais em off. Quanto mais o povo fala, mais a gente fica forte, a gente é feliz demais em off. E quando a gente se encontrar, vai ter de tudo, vai ter beijo com pegada, vai ter carinho, vai ter casa revirada. E quando a gente se encontrar, vai ter de tudo, vai ter beijo com pegada, vai ter carinho, vai ter casa revirada. Daquele jeito que você já tá ligada. E quando a gente... O momento deixa acontecer, naturalmente. Não precisa falar que é pra sempre. Coração tá no modo indecente. Se apaixonar é pra adolescente. Tu me fala, qual é graça de me maltratar, já sei. Mistura de anjo e malvada. Sabe me provocar. E não beijar o meu pescoço assim. Provoca-se, provoca. Quando me atiça, você me acaba. Tu me fala... Olha isso aqui. É uma obra de arte que o Martins fez. Pela mão de Deus. Dá até dó de comer. Isso aqui é purê de batata doce que ele fez parecendo flor. Ó. Esse atunzinho selado. Uma farofinha de castanha. Um molhinho. E mais um pouquinho aqui. Que loucura. É, Martins. Você tá de parabéns. Que beleza. Divirta-se. Olha. Olha como o Martins tá. Martins tirou a barba. Ficou mais bonito ainda, hein. Ok. Eu achei, Martins. Olha aí. Cara, lavado a água e sabão. Loucura. Você faz maior sucesso aqui no meu Instagram. Essa minha cara de ontem é porque eu não dormi praticamente. Eu ainda tô no dia de ontem. Cara, Sofia tá com uma gripezinha chata que vai e volta, vai e volta. Agora deu a garganta. Em resumo. É, febre a noite inteira. Dormi pra que essa gente pisca. Ih, são cinco horas da manhã. Meu povo de Cefio tá como? Acordado. E eu também? Acordada. Virada. Mas tudo bem. Feliz. Dá tchau pra eles. Nossa, que mãozinha quente. Dá tchau pros seguidores. Cara, eu tô com febre, gente. Tchau. Tô chocada com esse antes e depois, meu senhor. Olha, eu vou te falar. Eu uso a Lobela desde que engravidei da Sofia pra arrumar esses meus melasmas, fechar meus poros, deixar minha pele rejuvenescida. Mas esse antes e depois, meu Deus. E esse outro antes e depois, então? Que babadeiro. Você quer? Você quer de graça ter uma oportunidade, ter uma experiência pra ver como que o seu rosto vai ficar? Você vai ficar chocada com a experiência que eles vão te proporcionar. A Lobela tá te dando de presente essa caixinha com cinco experiências. O que isso quer dizer? Passo um e passo dois. Mas lembra? Eu já mostrei pra vocês algumas vezes, a hora que eu acabar de falar aqui, eu vou mostrar. Eu passo o passo um, de repente eu esfrego, esfrego, caem todas as minhas células mortas. Depois eu venho com o passo dois, ele faz tipo um lift. E você pode ter isso de graça. Eles querem te dar a oportunidade de você, de graça, receber essa caixinha na sua casa com cinco amostras. Pra você usar cinco vezes, você já vai ver o resultado do seu rosto. E você vai ficar chocada. Aí, meu amor, só não compra se você for besta. Porque eles vão te dar essa experiência, você vai ver o seu rosto. E aí sim, você vai, é aquela, eu sou igual o Santomé. Eu tenho que ver pra crer? É a sua oportunidade de ver pra crer. Ver pra crer. Então, clica agora nesse link, que você vai falar com eles no WhatsApp. E vai receber a sua caixinha gratuitamente na sua casa. Agora eu vou mostrar pra você mais uma vez como é que eu faço. Pra você ver o tanto de celular morta. É de chocar. Clica aí. Ó, olha que interessante. Tá vendo? Cheio de células mortas. Aí agora eu vou lavar o meu rosto, passar o meu lift. E aí pronto, meu amor. E você, se eu fosse você, eu não deixava de perder essa oportunidade, não. Clica agora, garante o seu kit de graça. E fica com a pele maravilhosa. Tchau. Tchau. Tchau.